Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os cartões Santander Advantage. Viajar é uma das maiores experiências da vida. Quando viajamos, temos a oportunidade de conhecer novos lugares, culturas, pessoas e expandir nossos horizontes. No entanto, para muitos, o custo de viajar pode ser proibitivo. Felizmente, com o cartão de crédito certo, viajar pode ser muito mais acessível. Nesse vídeo, vamos falar sobre os cartões Santander Advantage e como eles podem ser a melhor escolha para viajantes frequentes. Os cartões Santander Advantage são uma linha de cartões de crédito oferecidos pelo Banco Santander em parceria com a American Airlines. Esses cartões oferecem aos usuários várias vantagens, como milhas Advantage, acesso a salas de vidro de aeroportos, descontos em compras e muito mais. Além disso, existem diversos tipos de cartões Santander Advantage, cada um projetado para atender as necessidades específicas dos usuários. Os cartões Advantage oferecem uma ampla gama de benefícios aos usuários. Algumas das principais vantagens incluem milhas Advantage. Com cada compra que você faz usando o cartão, você ganha milhas que podem ser usadas para reservar voos, hotéis e muito mais. Além disso, você pode também ganhar milhas de bolas quando atinge certos marcos de gastos. Muitos dos cartões Santander Advantage oferecem acesso a salas VIPs na American Airlines em aeroportos de serviços selecionados. Isso significa que você pode relaxar em um ambiente tranquilo, desfrutar de comida e bebidas gratuitas e acesso ao Wi-Fi gratuito antes do seu voo. Os cartões Santander Advantage também oferecem descontos em compras em varejistas selecionados. Esses descontos podem variar de 5% a 25% e podem ser usados para economizar dinheiro em roupas, eletrônicos, alimentos e muito mais. O Santander Advantage também oferece proteção contra fraude para seus usuários. Se sua conta for comprometida, o banco trabalhará com você para resolver o problema e garantir que você não seja responsabilizado por transações fraudulentas. Existem vários tipos de cartões Santander Advantage disponíveis. Cada um desses cartões é projetado para atender às necessidades específicas dos usuários. Alguns dos tipos de cartões disponíveis incluem Santander Advantage Gold. O Santander Advantage Gold é ideal para quem viaja com frequência e deseja acumular milhas. Com esse cartão você pode ganhar 1.5 milhas Advantage por dólar gasto em passagens aéreas da American Airlines e 1 milha Advantage por dólar gasto em outras compras. Além disso, você pode receber um desconto de 25% em compras de alimentos e bebidas a bordo dos voos da American Airlines. Também está disponível o cartão Santander Advantage. Também está disponível o cartão Santander Advantage Platinum. Esse cartão é excelente para viajantes frequentes que procuram ganhar milhas rapidamente. Com esse cartão você ganha 2 milhas Advantage por dólar gasto em passagens aéreas da American Airlines e 1 milha Advantage por dólar gasto em todas as compras. Também está disponível o cartão Santander Advantage Black. O cartão Santander Advantage Black é o melhor cartão para aqueles que desejam benefícios exclusivos e uma experiência de viagem premium. Com esse cartão você ganha 3 milhas Advantage por dólar gasto em passagens aéreas da American Airlines e 2 milhas Advantage por dólar gasto em outras compras. Você também tem acesso à sala VIP da American Airlines em todo o mundo, bem como benefícios exclusivos em hotéis e resort de luxo em todo o mundo. Solicitar um cartão Santander Advantage é muito fácil. Basta visitar o site do Santander e escolher o tipo de cartão que melhor atende suas necessidades e preencher a inscrição online. O processo de inscrição geralmente leva apenas alguns minutos e se aprovado você receberá o seu cartão pelo correio em algumas semanas. Anuidade para o cartão de variante Gold é de 12 parcelas de R$ 33,00. A renda mínima é de R$ 1.000,00 para quem tem conta corrente no Santander e de R$ 1.500,00 para quem não tem conta corrente no banco. Anuidade para o cartão de variante Platon é de 12 parcelas de R$ 46,00. A renda mínima para poder solicitá-lo é de R$ 4.000,00 para quem tem conta corrente no banco e de R$ 7.000,00 para quem não tem conta corrente no Santander. Já para o cartão mais top do banco, o de variante Blake, a anuidade é de 12 parcelas de R$ 103,00. A renda mínima para quem tem conta corrente no Santander é de R$ 12.500,00. E para quem não tem conta corrente no Santander, a renda mínima para poder ter o cartão é de R$ 20.000,00. Ficou interessado? Aqui na descrição do vídeo vou deixar o link que vai direcionar direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o cartão que mais se adequa a seu perfil, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.